Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo bem rapidinho do evento do Clash of Royale Onde está tendo aqui o evento de desafio 7x e eu queria mostrar muito pra vocês Mas eu já concluí o desafio sem nenhuma derrota Pois é, eu ganhei todos, 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 todos Tirando o evento do x3, que era um evento meio complicado Mas, né, eu disse que o 7x eu ganhei todos E agora deixa eu achar pra vocês aqui, pra me mostrar o... Me mostrar pra vocês aqui onde que tá os históricos, porque eu nunca acho Cadê registro? Aqui, ó Mas é que são depois, ó, mais, ó Vitória, 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 Vitória Começou aonde? Aqui, aqui Eu queria mostrar um por um Porque, cara, foi muito massa, mano Eu ganhei todos seguidamente E tudo de 3 torres, cara Esse deck aqui, pro evento de 7x, é o melhor deck que tem, cara Lembrando que eu sou level 9, né, do castelo Mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês uma por uma das batalhas Vocês vão conseguir entender muito melhor Você tem que ter duas construções, que é a cabana dos bárbaros e a cabana dos goblins, né? Fiquei pensando o que você queria lançar, mas eu falei, cara, eu tava no 4G Pra quem não tem o cavaleiro das trevas ou... aqui, ó, eu tô no 4G, então demorou demais pra minhas cartas saírem Mas eu vi que o cara começou a me atacar pela minha direita, ou seja, a esquerda dele, que é meio que padrão Que as pessoas fazem isso, né? Mas daí já foi bárbaros ali pra evitar E eu nem tava pensando, cara, eu só tava querendo colocar as cabanas de goblins, as cabanas de bárbaros E depois eu ia lançar alguns personagens tankers, como o rei esqueleto Como o próprio ghoulin que explode Como o cavaleiro das trevas Ou até mesmo o dragão do petróleo ali, que eu esqueci o nome dele agora, né? Que não é o bebê dragão Então, assim, o que que eu fiz, cara? São 3 personagens tankers Que é o rei caveira O ghoulin de pedra, que ele vira 2 depois E o próprio dragão, cara Então, tipo, mano, compensa muito, entendeu? Olha o tanto de goblenzinho, cara E a pessoa... o pessoal, eles não usam magia nisso daqui Porque a pessoa pensa, ah, não compensa usar magia Então, cara, você inferniza os caras colocando 3, 4 barracas de goblins, cara Não tem como perder, entendeu? Até porque os dragões ali E daí as mosqueteiras pra dar aquele dano atrás aí Os arqueiros, né? Então, mano, esse deck aqui Até teve um cara que lançou magia Mas todos foram dessa mesma... Dessa mesma sequência, tá? Você vai pegar o golem Você vai pegar o arqueiro mágico Você vai utilizar o dragão infernal Você vai utilizar a cabana dos bárbaros Vai utilizar a cabana de goblins Vai utilizar aqui o esqueleto gigante E também o mega cavaleiro Ah, mas eu não tenho o mega cavaleiro E não tenho as 3 mosqueteiras O que dá pra usar no lugar disso daqui? Olha, pra ser, tipo, curto, grosso e simples, cara Se você tiver as 2 cabanas Já te ajuda bastante Porque você pode trocar o mega cavaleiro Por uma peca gigante, né? Pela própria peca E pode trocar as 3 mosqueteiras aqui Por um mago, entendeu? E aí se você realmente não tiver, cara O esqueleto gigante Vai de balão, cara Tá? Agora, colocar... É... Valkyria Colocar Curadora Guerreira Ou esse dragãozinho aqui, cara Não... Bebê dragão, velho Não compensa, cara Tá ligado? Vou colocar outro aqui Pra vocês irem assistindo na sequência Então, todas as minhas sequências Começam com cabana de bárbaros Tipo, as cabanas, cara São muito melhores Porque elas dão aquele... Aquele bastardzinho de deixar indo Que nem o cara vem com o balão O cara, eu pensei Pô, mano, vou... O maluco veio com o balão, veio com o peca Então, já vou aqui, assim Tipo, pra que serve o dragão infernal? Porque, cara Ele suga muito a vida de balão Suga muito a vida de peca Então, qualquer personagem Que dê muito dano, cara O dragão infernal, cara Ele é que nem a torre infernal, mano Ele bate muito, entendeu? Nesses personagens que tem muita vida bruta, sabe? E daí, ó Pode ver que Na torre da minha... Da minha direita aqui, ó Vai saindo os bárbaros, cara E eles vão ficando dando contingência, entendeu? E eu sempre tenho que ter um personagem Aqui, ó Na minha esquerda Eu esqueci de colocar um boneco tanker Agora eu coloquei o esqueleto gigante lá Sempre tem que ter os dois tankers ali, cara Aí você vai revezando, tá ligado? Que nem, ó Eu coloco o mega cavaleiro e o esqueleto gigante do lado esquerdo Aí eu vou soltar um golem aqui do lado direito Ou o mega cavaleiro, se eu não me engano Porque tem que ter, cara Os personagens tankers Assim, ó Daí eu solto dois tankers de um lado Solto dois tankers do outro E revezo com as barracas de goblins Com as barracas... Como eu tava no 4G E outra coisa também Outra dica, cara Os dedos... O dedo de vocês Vocês realmente precisam ter... Cara, é um dedo na carta E outro já clicando no mapa, cara Pra ser muito rápido Porque é muito frenético O 7x A velocidade de 7x Então não dá tempo muito de você pensar Você só vai tacando as tropinhas na frente ali E vai jogando as tropas de ataque à distância lá atrás, né? Pode ver que eu mal uso as mosqueteiras, tá? Então eu atrapalho com as construções Se o cara vem com balão Se o cara vem com golem Então tipo, mano Aí eu soltei as mosqueteiras no final ali Mas nem precisava Porque, cara Goblins e bárbaros é muito insano Acho que eu cheguei a travar o celular de muitos desses jogadores Mas foi bem massa, assim Foi bem legal, cara Eu quero pegar um maluco aqui, cara Que conseguiu levar minha torre aqui Eu acho que é esse tonto aqui E o cara pegou... O que... O que poderia... Beleza Já vou lá, pô O que poderia ser bem legal aqui É que o cara... É... A carta de espelho no lugar das mosqueteiras, tá ligado? Porque daí você consegue colocar já Tipo, duas barracas rapidinho ali Que nem eu saí com o Goblin pela direita Aí eu falei Pronto, mano Lascou tudo, maluco Vai vir aqui Daí eu coloquei as mosqueteiras Ou só que o cara acabou Ainda bem que atrasou Porque daí eu... E ele ficou com esses meteoros chato demais Cara, esse negócio, cara Aí o que eu tava pensando Eu falei Pô, cara Eu preciso estabelecer aqui Pelo menos um tanker E uma barraca de cada lado, né? Aqui, de novo Eu tava no 4G E estando no 4G, cara Jogando É muito complicada pra mim Porque meu celular é muito ruim E ele ficou com essa porcaria Desses meteoros, cara Tipo, não... Vocês vão ver um cara Que fez a mesma coisa Só que ele só ficou focando Nesses meteoros Ah, é legal o cara ter magia Não é? Funciona? Não funciona? Cara, o que funciona É ter boneco tanker, mano Ele vai ficar nesses meteoros Vai ficar nesses meteoros Mas chega uma hora Que ele não vence Porque é muito boneco tanker A hora que eu começo a colocar O golem E colocar também O dragãozinho infernal, mano Pra sugar os tanker deles, cara Aí flui, entendeu? O meu golem já passou na direita dele Puxou a peca dele lá Já explodiu E já tá consumindo todo ele Enquanto aqui Ele não focou mais Do lado esquerdo Ele tenta só bloquear Bloquear, bloquear Aí eu vi que ele ia começar A fazer isso Eu comecei a soltar Os dragão infernal Meio que no meio Entendeu? Tem dois dragão infernal Que o cara não conseguiu Se livrar ainda Ele fica tentando Com essa porcaria Desses bonecos aqui Desses... Então assim, tipo Cara, é um... Ah, dá pra dar counter aqui? Olha, cara Se ficar nesse X1 aqui Fica bem impossível Porque os goblins Começam a ser muito gritantes E de novo Como eu estava no 4G Cara, eu ficava clicando Frenético ali embaixo Olhando Eu nem tava prestando atenção Se tava destruindo ou não A base Mas o Mega Cavaleiro Se você não tiver, cara Tipo, pra esse tipo de jogo Esse estilo aqui, cara Só lamento Porque a peca, ela ajuda Mas como é muito Arqueiro mágico Que nem vocês viram ali Cara, os arqueiros mágicos Eu já tenho 3 do lado direito Então eles vão solando E o cara só atacando magia Só atacando magia Só atacando magia Tipo, o cara não focava As minhas tropas com a magia Quando ele focava Já tinha mais tropas Chegando na sequência Tá ligado? E por meus bonecos E por meus bonecos Serem extremamente Tanker Cara, olha Eu uso uma carta espelho Ali Mas não funciona Tipo, ele nem usou A espelho Você vê que ele tenta Usar a espelho toda hora E não vai Não vai Não vai Ah, eu tiro um sarro Do maluco ali E já era Tem um cara aqui Pra não ficar muito longo Esse vídeo, cara Porque esse daqui Pô, o melhor deck Que eu achei até agora Foi um maluco, cara Que ele usou só magia Que é esse doido aqui Magia, goblin Só que aqui Teve clone Mas eu acho que ele foi burro Ele não devia ter colocado Por exemplo, veneno Ele deveria ter colocado Certa cópia, cara Porque ele ia conseguir Clonar e copiar Os barrios de goblin Mas esse doido aqui, cara Ele já chega atacando Míssel do nada Assim, cara Daí eu pensei Pô, vou atacar aqui, tá ligado Aí eu fui fazendo isso Quando o maluco atacou aqui Os goblinzinhos e tal Eu suspeitei muito Que esse maluco ia fazer isso Que ele ia ficar focando Só a minha central Porque é o que ele fez ali Ele ficou só atacando a central Eu já teria metido um terremoto Na minha central Se eu fosse contra ele Não Ele tava tentando meter Barril de goblin com clone, mano Só que tava muito ruim, cara Olha o meteoro do maluco, mano Cara, aqui é só meteoro, velho Meteoro e terremoto Meteoro e terremoto Meteoro e terremoto Meteoro e terremoto, cara E Míssel Aí, ó, perdeu Cara, foi muito rápido Porque o cara não se ligou Ele ficou atacando as paradas E eu fui Tipo Vai ter outro cara Que atacou assim também Eu me liguei Daí eu já fiquei mais esperto Que os caras podiam vir E atacar desse jeito Só com magia Que eram umas paradas muito escrutas Tá ligado? E esse outro carinha aqui Que ele fez Até umas equipes Mas eu achei que esse maluco Que tava muito lento E tipo, cara Eu fui lançando O que eu Quando eu percebi Que os caras Tavam atacando Só na minha central Aí o que que eu penso Ó, esse cara começou A atacar a minha central Aí eu já Cara, já pensei Pronto Vai vir com a mesma estratégia Furada de sempre Por isso que eu mandei As mosqueteiras aqui atrás Aí o cara Matou minhas mosqueteiras Eu falei Pronto Ferrou tudo, né, cara? Mas ó Meu esqueleto gigante Já tá detonando Aí eu falei Pô, vou ficar aqui na defesa Aqui nada, né? Vamos deixar A base que defende ele Já mandei outro Esqueletão lá Que ele vai focar E fui invadindo Pelo lado direito, cara Falei, mano Ou ataca Ou ataca, entendeu? Aí eu deixava sempre Ó lá, ó O cara lançou um goblin aqui Mega cavaleiro pra destruir Aí o cara não tem defesa, mano Porque ele Ele fica preocupado Em atacar a minha central Ou defender a base dele Só que daí, ó Morreu o esqueleto gigante Vai explodir a bomba, ó Boom, explodiu a bomba A bomba levou o castelo, mano Então assim Ou você faz essa estratégia Muito rápido Com clone De ficar atacando magia Só e focando A central do cara, mano Ou você usa o deck Que eu usei aqui, mano Porque deck de magia, cara Se você não tem As habilidades certas Não funciona Entendeu? Porque você precisa Clonar O teu barril de goblin O mais perto Que chegou aqui Dessas magias Foi esse maluquinho aqui Quer ver? Cadê? Cadê o barril de goblin Doido aqui, mano? Oxe Cadê? Aqui, ó Foi esse cara aqui Mas, cara Em vez de ter flecha, mano Ele deveria ter feito Um deck aqui Com essas flechas De clonar De cópia Porque você tem barril de goblin Você vai fazer o seguinte Você vai tacar Um barril de goblin A hora que estiver caindo Você vai Vai tacar outro Porque você clona Você usa aquela Carta cópia Aí depois que tacou O outro barril Aí você clona Os goblinzinhos, mano Senão não funciona Ou em vez de ter O zap aqui, cara Era melhor ter cura Porque você daí Conseguiria resistir mais Com os teus goblins E ao invés de ter terremoto Terremoto não é uma carta ruim Nem veneno é uma carta ruim Mas podia ter cemitério, entendeu Então fica a dica aí pra vocês Se vocês quiserem fazer magia Nesse Nesse 7x7 maluco Aqui que os caras fizeram Tipo, cara Meu deck eu ganhei E tá aqui, cara Esse deck aqui Pra 7x de velocidade Mano Tô invicto Não perdi pra ninguém Perdi quase pra um deck Full magia Né Quase perdi pro deck Full magia Mas realmente Pra esses decks Full magia, cara Eu se fosse usar magia Cara É espelho Clone Cadê esse cemitério daqui Veneno, né Carta de veneno Olha Relâmpago não Terremoto Bola de fogo Míssel Quer dizer Quer o foguete Foguete Na verdade Foguete Cadê a outra carta Barril de goblins, mano Meu Deus, cara Cadê o barril de goblins Deu as 8 cartas aqui Ó Uma Ó Cemitério Ó Uma Duas Três Aqui ó Quatro Com o barril de goblins Quatro Cinco Com o veneno Seis Com o terremoto Seis Sete Com o foguete Tá faltando uma, cara Olha Pode ser flechas Mais ou menos, né, cara? Em vez de flechas Eu preferia Já que você vai fazer Uma clonagem Cara, pega mineiro Você manda um mineiro Tancar Manda outro mineiro Tancar Taca um barril de goblins Já clona todo mundo E cemitério, cara Entendeu? Eu só não vou usar aqui Porque não tá tendo Nenhum evento Na carta de diversão Tá usando lenhador Entendeu? Mas eu vou fazer aqui Uma estratégia bem marotinha Aqui Deixa eu pegar um deck Que eu não tô usando Eu tô usando Acho que esse deck aqui Ultimamente Eu tô testando ele Na verdade Veneno Balão Vou fazer com Essa estratégia aqui Vou fazer o do lenhador Você vai usar aqui Clone Cemitério Fazer cópia Cemitério Barril de goblins Ah, dá pra você Até usar congelar Ciclone Também seria interessante Veneno É que assim Todas as minhas cartas Estão tudo level muito baixo É o mineiro Isso pra atacar Só a central Mesmo que eu perco Eu só quero mostrar Pra vocês Tá ligado? É um deck de magia Então Vai só atacar magia No cara E aqui Esse fica sendo O teu deck Tipo, você clona e ataca E clona e ataca E clona e clona E clona e clona e ataca Como vai funcionar? Não sei Vamos jogar na diversão aqui Não tá nem aí Só pra finalizar o vídeo Então se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal Galera E é isso Aqui eu posso já começar com o veneno Beleza Beleza Isso é ótimo Ó Vem o cemitério Aí eu vou Arcar com goblins Goblin Ó lá Foi o goblin Aí você manda Aqui E aqui Ah Não deu certo Bom É que aqui É muito lento Mas a ideia Era essa Então vamos Vamos guardar Aqui Acho que o cara Meio que percebeu É que aqui É muito devagar Vamos dar o foguetinho Só tenho magia Mas aqui no jogo comum Como não tem Como não tem velocidade Não vai dar certo Acabou Aqui como é jogo comum Não tem velocidade De lixer Não funciona Mas um deck de magia Pra 7x Onde você vai só atacar 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 Funciona bem melhor Mas eu preferi Não usar E usar esse deck Aqui Entendeu Esse deck aqui Ficou mil vezes melhor Então assim Eu gostei Se vocês não gostaram Paciência Deixa eu fazer uma diversão Com esse daqui Só pra finalizar Tô pelo computador mesmo Então pelo computador É mais chato A primeira saída Aqui do Do lenhador Vai ser aqui Então eu vou esperar Na hora que sair O lenhador ali Eu faço Olha lá Saiu o lenhador Beleza Aí eu vou travar Esse lenhador aqui Beleza Próximo lenhador Vai sair aqui Nossa Sério Uma peca louca ali É que doideira Nossa Essa peca aqui vai dar trabalho É que pra jogar Contra lenhador Você tem que ter Uma peca Que ela mata muito rápido É doido Vamos proteger aqui Vai vir peca de volta Será que já se fudeu Como tá tudo muito rápido Vamos levar ali já Pegar essa porra A pequena vai vir lá Mas ó Quatro bárbaros aqui Ó Bom 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 Acho que os bárbaros Vão levar ali Vão levar Aí a gente Equilibra aqui Porque ó Vai cair do lado direito Caiu Beleza Não, não, não Derruba Não derruba Não derruba Não derruba Ah filha da mãe Derrubou Ó Aqui eu fiz merda Eita Que beleza Mas se eu posso ganhar ainda Ou não Vou tentar puxar pro outro lado Não sei se vai dar certo Vai lá Gordão Aí ó Nossa Pudeu Perdi Ah ganhei ainda Ainda ganhei Vou dar uma risada aqui Boa sorte Então assim Aqui eu nubei ali mano Se não fosse Se eu tivesse soltado o dragão Do lado direito ali Eu tinha me recomposto Mas é um deckzinho Cara Sensacional Você consegue ter uma dinâmica Muito Muito legal A não ser que não venha nada Que nem aqui ó Aqui como não vem Eu vou ter que adiantar Aqui atrás Pra ser tanque mesmo Ele é um deck muito lento Mas como a velocidade Tá aumentada Aqui eu lanço Aqui atrás também Pra evitar As cavelinhas malditas Ó tem metade da vida Vai chegar com Com o que lá Ah ele lançou outro ali ó Aqui já era Beleza Aqui eu não sei se vai dar tempo Ah vai ter que dar né Nossa rapidão né cara Ó lá Beleza Ah balãozinho Maroto Aí perdi hein Aqui eu fiquei dependendo Da sorte mano Sai daí balão Ô balãozinho maldito cara Ah explodiu o balão Vou perder Explodiu o balão Ai ai que raiva Não tinha nada Só tinha mili cara Então Pra batalha Isso daqui é É complicado Eu tenho que sair Com as caos ali ó Tá vendo Aqui sai uma caos Primeiro sai desse lado A estrutura tem que ser a primeira colocada Beleza Vai vir desse lado Vamos ver se ele vai jogar balão Outra coisa também É vocês usarem essas estratégias O balão aqui compensa O balão é bem legal Preciso Contra-atacar essa peca mano E essa bruxinha aqui maldita Beleza A torre vai segurar Vai Beleza Aqui eu vou ter que defender Eu não gosto de defender Lenhador cara Porque Meio basicão Tá ligado Só que ó Comeu meu tanque Colocar um tanque Melhor aqui Toncador Beleza Caiu lá Mas vai cair o meu aqui Mas Eu vou conseguir levar Um lenhador pra lá Só que ó Não consegui colocar Barraquinha do Goblins ainda Barraquinha do Goblins Beleza Ah vou dar GG mano Já é É só administrar certinho Aí aqui Só mandar um Um gigantão lá Pra matar geral Cara Cara se eu não consigo Ó GG Acabou Lá em cima Aí lança aqui Já acabou Aí tem como pegar mano Cara colocou o esqueleto gigante Não dá Então combina bem fácil Aí pro alinhador Pros eventos Essas Essas builds aqui Cara Essa build é muito legal mano Essa build 2 aqui Essa 1 aqui Eu também gosto Mas eu acho ela Meio em eco Quer ver Era minha build rápida Pra tipo Matar e já E canterar no caso Ah mas aqui não veio Aqui eu vou ter que Sair com ela E com Esses maluquinhos aqui Cara Vim com o lenhador Mano Eu gosto Que os maluquinhos Com o lenhador Que saco Aqui beleza Ó ele morreu Morreu os dois também Ó Ó lá Morreu Aí invade com isso daqui Tá vendo Ah Tinha ciclone Mas é um cuzão mesmo Ciclone é chato Aí aqui correu Lança do lado da coisinha aqui Aqui vai morrer Beleza Morreu Eu preciso de um mago Aqui dá pra lançar o mago Aqui O mago ele é mais genérico Ó Aí evita do Do crossfiteiro aqui Ó E aqui dá pra jogar aqui Aqui Ó Isso eu acho cuzãozista Mas tudo bem Perdeu Beleza Ou ele vai defender No lado Mas eu acho Ah Mano Se fudeu Acabou Agora já era Ele tinha que ter lançado Desse lado aqui Mas qualquer lado Que ele lançasse É muito esqueleto Nem usei balão Essa build Pra atacar É ridícula demais Ainda mais na velocidade Bom galera É isso Mostrei meus decks Pra vocês Aqui são os decks Preparados Justamente pra fazer Um scounter Tipo A mini peca Counter Counter De De outra peca Counter de Valkyria Counter de mago Counter de Corredor Counter Da Mulherzinha Aqui do cabritinho Aqui ó Que é a domadora De carneiro Counter de qualquer outro Ela só dá um tap Counter do Lenhador Entendeu A mini peca É muito massa É pra calterar ela Sempre o exército De esqueletos É Mas pra calterar Valkyria Também Bebê dragão Cara Só serve pra calterar A horda de servos Ou aqueles morcegos voadores Só que também Dá pra ser calterado Com arqueiro mágico Que também Você pode usar Horda de servos Pra calterar balão Mago Calterar balão Mago Calterar O bebê dragão Mago Calterar A horda de servos Então assim É um deck Cara Que você usa Pra calterar Ah Mas se o cara Vim com Mega cavaleiro Cara Taca a horda de servos No maluco E tenta inibir De cavalkyrie Entendeu Ou até mesmo Com a mini peca Porque tem muita gente Que usa mega cavaleiro Mas é isso galera Pro vídeo não ficar gigantesco Forte abraço Pra todo mundo Curte Compartilha Se inscreve no canal Fica aqui as dicas Dos deck Deck pra evento Deck pra jogo normal Né Pra jogo normal Galera Eu tô tentando Encaixar isso daqui Tá Pra tanto defender Tanto pra evoluir Que nem Eu vou fazer um aqui Agora rapidinho Aqui Mas não garanto muito Eu tento sempre Puxar o cara Com uma princesa Porque a princesa Ela atrai tipo Valkyrie Tá ligado Você vem aqui Ela bate de longe Então você fica tipo Atentando o cara O cara é o level 9 Aqui eu não sei se eu vou ganhar Ou não Ó lá Mandou vir uma peca Provavelmente vai mandar Vim outra coisa aqui Só que o que eu acho legal Fazer isso daqui Dragão infernal Contra a peca Em vez de vir O cara jurava Que eu ia atacar As caveirinhas ali Ó lá Torrou a peca Sacrifiquei ela Pra entrar aqui Tão vendo Aí eu entro com dois Lá Aí fica esse tonto ali Ah Usou a estratégia certa Mas Aí vamos ver se vai dar tempo Se eu conseguir entrar Pra matar O maguinho ali Deixa os dois Tancando Ó lá Já era mano GG Fechou Daí aqui Ela vai virar um monte De morcego Aí aqui Já countera os morcegos Acabou mano Ó GG mano Deu certinho Aí countera aqui Aí eu posso guardar Mais coisa Porque O que que é a ideia aqui É vir com o dragão infernal Libera uma domadora ali O cara vai ficar perdidaço Aqui na verdade Eu quero Explodir esse maluco aqui Senão vai comer tudo Ó lá Ó Azar mano Ó O importante aqui galera Ó A minha princesa Tá batendo ainda Morreu Perdeu Acabou Mano Se o cara fizer Umas cagadinhas assim Acabou Véi Então não tem como Não ganhar três estrelas Entendeu Só que eu jogo de 4G Por isso que eu perco muito Mas não tem como Fica um deck Muito harmonioso Tá ligado O cara vem Você provoca o cara Você tanto pode usar Princesa pra provocar Você pode usar O mineiro Você pode usar Bandida Só pra provocar o cara Entendeu O cara não tinha O cara tinha um mago de gelo Mas o cara não tinha Um mago normal de foguinho Mano Não segura a domadora Véi Nenhum balão Cara Então O cara foi sair de peca por um lado Mas eu tinha counter de peca Counter de mega O dragão infernal Cara Ele countera muito bem Balão Mega cavaleiro Eu até parei de jogar Com o mega cavaleiro E deixei ele só pros eventos Porque ele é muito difícil De botar em campo E quando eu botava em campo A galera vinha com Ordem de servos Ou principalmente Com o dragão infernal Cara Derretia a vida Do mega cavaleiro Aí eu acabo usando Esse deck aqui Pra minhas partidas Esse outro deck Foi só pra explicar Pra vocês Esse deck Era um deck Que eu tava testando Pra ver se ia dar certo Mas não rolou Esse deck Foi pro evento E esse é um deck Que eu gosto também Que é só um deck De counter pra counter Que eu queria upar todo Esse deck aqui Tem uma harmonia muito legal Cara Eu consigo Bater nos caras Tipo Os crenha vem Eu vou Pá Espanco Tá ligado Mas esse daqui É o que eu tô mais usando Atualmente Não sei se tem diferença 4.3 de mana E 4.1 de lixir Esse é o melhor Porque tipo Mano O cabritinho foca O balãozinho foca Então você tem que ter dois Que foco e que tanque Ah mas o cara podia ter vindo corda Podia Mas esse cara A esquema ali era a princesa Era colocar a princesa E o cara não percebendo Aí ele foi querer fazer asneira lá E eu dei sorte Que caiu o dragão infernal Agora pensa Cai no meu deck Princesa Valkyria Arqueiro Tipo o primeiro Você caiu os de baixo aqui Cara Pô Aí cai isso daqui Ou cair a ordem de série Do balão Cara Eu tenho que lançar A carta menor Deixa eu até fazer Outra partida aqui Eu tenho que lançar Outra carta menor Pra poder Eter Mano Se não Tipo lascou Fora que o que eu tava Tentando fazer ali Economizando Aqui eu não tenho o que fazer Aqui eu lanço Uma Valkyria Lá atrás Porque vai vir Aqui não tem um counter Ó Tem um counter Tem um counter Daqui ó Lançou a arqueira Daquele lado lá Arqueira é fácil É bem tranquilinho Agora o que eu vou fazer Como tá indo de frente Ó Beleza Posso lançar aqui Aqui Beleza Vou cobrir elas aqui Vai tancar O maguinho elétrico É chatovski Ó Já eliminou O mago elétrico É muito counter Porque ele deixa lento É um bicho muito chato Muito chato Então eu não tinha princesa Pra estartar alguma coisa Entendeu Agora deixo lá Se o cara vir com uma P.E.K.A. Alguma coisa De novo Guardo E vamos deixar o cara apanhar Entendeu Aqui não vai fazer nada Beleza Aqui ele já gastou O que ele deveria ter Poupado Aí já mandam aqui Pra Explodir ele aqui Não vai ter nada Nem sei o que ele usou Ele usou um mago Aí aqui ela vai tancar Não vou conseguir Matar as arqueiras Ah Tá vindo com essas Porcaria aqui Tá Aqui a torre vai tancar Beleza A torre vai tancar Mas tem o mago elétrico Ainda né O mago elétrico Ele segura o balão Vou esperar Eu posso fazer isso daqui Pra ser tipo uma armadilha E aqui Pra pressionar E vamos Hum Que delícia Ai fodeu Vai 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 Eu quero que ele solte um mago elétrico Só que pegue no Ah beleza Aqui dá boa Travou ele aqui Beleza Nossa o cara tá vindo com uma build Muito estranho Muito estranho Só as arqueirinhas E tal Vou poder segurar ele na torre Aqui com o meu Ele tá guardando alguma coisa Só tá com carta baixinha E tal Mas vamos lá Eu tenho que cobrir com a Olha lá Lançou Beleza Gastou ali Já era o mago elétrico Que era meu perigo Beleza Aqui eu seguro Vamos segurar aqui Vamos segurar aqui Beleza Aí eu vou largar Não vou conseguir Blockar os três Nossa tá rápido Enfim Perdeu Beleza Vamos lançar um balão Aqui mano Pra dar um bloco Aqui vamos ver se o mago elétrico dele faz alguma coisa Beleza O balãozinho mano Ele não vai fazer nada Tranquilo Aqui é de boa Aqui vai bloquear Olha lá Esse mega cavaleiro Que eu queria que ele lançasse Bem mega cavaleiro Ah outra parada Que eu acho legal Aqui ó Ele vai pular lá Aí vai tomar aqui ó Olha lá É muito engraçado Aí você só dá uma Despertada nele aqui Ele não ia ganhar mano Não tem nem como ganhar daqui É isso que eu queria Que ele cagasse Pro mega cavaleiro Entendeu Aqui Beleza Vou fazer uma jogando Muito arriscada Isso Ali mesmo Beleza Eu quero entrar aqui Com os servos O servo é bem mais rápido Vamos lá Perdeu ali Beleza Acabou Vamos lá Princesinha pra encher o saco Não Preciso Não Preciso lançar Uma corre corre Se ele não tiver Se ele não tiver Coisinha de Jesus Ali mano Não vai dar Boa Aqui Aqui Mano ele não vai soltar Minha câmera Porque é muito devagar Muito engraçado Isso Perdeu Nossa Que saco Olha lá Falei É muito engraçado Já era Podia ter sido mais rápido Jogar das tropas lá atrás Pra puxar ele Mas enfim Não esquece de compartilhar Se inscrever no canal E fui